E as ações do Outubro Rosa continuaram hoje na UBS 7, em uma manhã dedicada à saúde das mulheres. Muita música e atividade física. A manhã começou com a atenção ao corpo em uma aula de zumba animada que motivou pacientes e funcionários da unidade de saúde do Jardim Morada do Sol. Essa foi mais uma ação do Outubro Rosa, mês dedicado à prevenção e ao combate do câncer de mama. Primeiramente, lembrar que o Outubro Rosa é celebrado mundialmente em todos os países, para a conscientização mesmo do câncer de mama e sua prevenção. Então, aqui também na nossa unidade, nós estamos proporcionando essa manhã diferente para todas as mulheres. Então, estamos fazendo atividades como zumba, palestras sobre a prevenção do câncer de mama. A conscientização ainda é a melhor forma de prevenir a doença, que é a segunda causa de mortes em mulheres, segundo a Organização Mundial de Saúde. A chance de cura é de 90% se detectado na fase inicial. Quem compareceu ao BS7, além da atividade, pôde comer um café da manhã balanceado e acompanhar palestras de conscientização. Realmente, é para levar conhecimento, para as pessoas terem a conscientização, como é importante cuidar da sua saúde, cuidar do seu corpo, levar a autoestima e para cada vez mais a mulher cuidar de você. A aposentada Maria do Rosário não deixou de comparecer. Ela é uma sobrevivente do câncer de mama e se espantou quando soube da doença. Foi assim, foi um choque, né? Porque, de repente, 22 anos de enfermagem, você passar de cuidador do paciente e você ser paciente. Difícil, foi uma luta. Mas, assim, uma luta que qualquer um é vencedor. Basta ter coragem e fé. Então, eu falo assim que é uma guerra, mas é uma guerra que você sabe que pode ter vitória e vale a pena. É só ir atrás do tratamento e acreditar. Maria do Rosário acredita que essas ações são importantes na divulgação da informação. Ela está curada há dois anos e leva seu depoimento para trocar experiências com outras mulheres. Nossa, isso é o mais importante. Porque, uma vez paciente, você se sente inválida para tudo. E esses eventos fazem com que você veja que existem outras pessoas que passaram pelo mesmo problema ou estão passando. E uma palavra amiga sempre ajuda. E esses eventos fazem com que reúna todas as mulheres juntas. Então, você passa a acreditar que você não é diferente de ninguém. Esses eventos são muito importantes. Eu acho que deveria ter muito mais.